Meus amados irmãos, louvado seja aquele que vive e que reina para sempre. Como é bom estarmos hoje, mais uma vez, no culto doméstico, adentrando ao seu lar para lhe trazer uma palavra. Quem sabe, ao seu escritório, no leite de um hospital, não é verdade? Quem sabe, numa prisão que você esteja nesta manhã. Mas estamos aqui para lhe trazer uma palavra bíblica do coração de Deus para o seu coração. Eu lhe convido para que você tome um exemplar da sua Bíblia Sagrada. Este livro que é inspiração divina, que é o consolo, o alento, a revelação escrita de Deus a toda a humanidade. Me acompanhe, por gentileza, nesse texto sagrado, que é bem oportuno nesta manhã, para uma síntese e uma breve reflexão no mesmo. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. É um dos belos capítulos, dentre centenas e centenas deles, que se encontra algo de Deus para nós nesta manhã. E eu quero compartilhar com os senhores que me escutam neste momento. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, versículos 27 e 28. Apenas estes dois versículos para uma breve reflexão neste momento, conforme a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos diz a seguinte expressão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Muito bem. Queridos e prezados amigos e distintos irmãos, esta palavra é muito objetiva e, ao mesmo tempo, já nos dá um sentido daquilo que nós desejamos compartilhar com os senhores neste momento. Eu espero em Deus que o Espírito Santo possa impregnar na sua alma esta palavra neste dia, que você possa se sentir bem ao ouvir a exposição bíblica neste momento. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é um relato histórico dos feitos através da fé daqueles que criam e depositavam em Deus toda a sua confiança. Já dizia esse mesmo escritor que lhe faltariam palavras para revelar os feitos da fé daqueles que utilizaram esta virtude, este dom, na sua vida e viveram, vivenciaram, experimentaram histórias e fatos tão grandiosos que marcaram a história por gerações. Os feitos através da fé daqueles servos de Deus trouxeram para muitos no presente uma experiência de vida no passado para que muitos pudessem viver hoje no presente. E é o que nós podemos observar neste texto, neste versículo 28, neste momento. Diz assim, Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Crife na sua Bíblia, no seu exemplar, a palavra destruidor. Observe bem o que nós estamos trazendo ao seu coração, porque esse texto nos dá uma ideia de mais ou menos como foi o agir e o fazer de Deus na vida do seu povo no passado em virtude da destruição que era eminente sobre os filhos de Israel. Por isso que esse texto nos leva a este propósito. Eu vou repetir outra vez para fixar na sua mente esta frase. Sendo preservado da destruição. Observe que preservar é abrigar-se do mal, é conservar-se de uma consequência ou qualquer situação que advenha sobre a sua vida. Preservar é resguardar para que não sofra nenhum dano e não venha sofrer nenhuma sequela posteriormente. Quando lemos as escrituras, o texto sagrado, nós vamos observar que justamente este texto nos dá um suporte bíblico, neotestamentário, quanto esta ação sobrenatural de Deus em preservar aquilo que é seu. O próprio Deus disse a Moisés, lá no livro de Númenos, que Israel era sua propriedade particular. Imagine, Israel para Deus não era uma simples nação, não era uma simples geração, mas era algo muito além. diz o texto, era propriedade, algo privado, algo exclusivo de Deus. Ele mesmo designou a nação a descer ao Egito em virtude da fome na terra de Canaã, nos dias de José, quando mesmo era governador lá no Egito. Israel desceu ao Egito mais ou menos quase 70 almas, um pequeno montuado de pessoas, e se tornou uma grande nação. E este mesmo Deus, aqui nesse texto, nos traz esse conhecimento, que privou do destruidor alcançar, não é verdade, a sua herança. Porque já estava predito por Deus um dia em que ele iria julgar. Porque no capítulo 14, ele diz, disse Moisés, que ele julgaria a nação opressora da sua herança. E neste caso, seria o Egito a nação opressora. E quando Deus determina através, conforme Êxodo, as pragas, as consequências que ele derramaria sobre o Egito, e dentre uma delas, se não me faz a memória, era a última delas, era a morte dos primogênitos. Diz um certo comentarista que o primogênito ali estava relacionado primogênito pai, mãe e filho. Ou seja, se a mãe fosse primogênita e o filho fosse primogênito, morria pai, mãe e filho. Imaginem, senhores, que calamidade ocorreu no Egito naquele dia, quando o anjo da destruição veio sobre o Egito. Mas algo espetacular, esplêndido, algo fantástico, algo divino, ocorreu para preservar os filhos de Israel. A herança do Senhor, os eleitos de Deus. Queridos, como vale a pena ser propriedade de Deus? Como vale a pena ser herança do Senhor? Não é por acaso que somos seus filhos e seus servos? Há um propósito nisso? E por isso, Deus muitas vezes veta, proíbe certas consequências e sequela as futuras em nossas vidas em virtude deste propósito. Deus não permitiu que o destruidor alcançasse a sua herança. O Deus, eterno, vetou este princípio. Não deixou, porque as casas dos hebreus foram marcadas com sangue. Está lá em Êxodo 12. Marcada na vega da porta, o sinal com sangue. Porque quando o anjo na meia-noite passasse sobre o Egito, a casa onde havia marca de sangue seria poupada, seria preservada. E falando nesse aspecto, nesse momento, está lá no livro de Ezequiel, quando ele fala que muitos dos filhos de Israel suspiravam em virtude, clamavam em virtude, da profanação e da iniquidade. Aí Deus mandou marcar todos aqueles que clamavam e suplicavam pedindo a Deus misericórdia e justiça para que não fosse destruído. marcado para ser preservado. E aqui nós vamos observar que Deus estava preservando a sua herança e virtude da destruição eminente. O propósito de Deus não só foi no passado, ainda é no presente. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o Deus da preservação. Quem não sabe quantos livramentos, quantos escapes Deus tem dado a você, talvez você diga, foi sorte. Ah, eu acho que hoje foi meu dia abençoado. Não, não foi a sua sorte. Foi a interdenção de Deus para proteger a tua vida de qualquer consequência que você venha sofrer posteriormente. e Deus revela isso nesse texto e diz aqui o texto para que o destruidor, aleluia, não o tocasse. Imagine, irmão, não é nem destruir, é tocar. Deus não proibiu não só de destruir, mas de tocar. Glória seja dada ao nome de Jesus. como Deus é tremendo, eu entendo aqui que qualquer situação contrária adversas que venham cristão, só acontece se Deus permitir. Se Deus não permitir, passa, vai embora, vai de lago, desaparece. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. E diz aqui o texto que Ele, Deus, não deixou que o destruidor os tocasse. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu não sei se nesta manhã ou neste dia, ou quem sabe, futuramente, o destruidor está ao teu encalço. Quem sabe, está às espreitas. Mas eu tenho uma novidade para você neste momento, fundamentado nesta palavra. Deus não vai deixar o destruidor te tocar. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. Exalte a Deus neste momento onde você estiver. Deus não vai permitir que o destruidor lhe toque. Diz a Bíblia que em todo o Egito havia uma lamentação, mas havia paz na terra de Gózen. Porque Gózen foi o lugar que José deu a Israel para viver. Oh, que coisa linda! Gózen foi o lugar de refrigério que Deus pôs em Israel para desfrutar. Queridos irmãos e irmãs e amigos, este mesmo Deus que pôs Israel em Gózen e não permitiu o destruidor lhe tocar, é o mesmo Deus que te fala pela palavra nesta manhã. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você voltar um pouco a êxodo capítulo 3, você vai descobrir que Deus não suportou o gemido de Israel. Diz o texto que Deus ouviu. Deus ouviu. e o outro fala Deus desceu. Olha só para aí. Deus ouviu. Deus desceu para lembrar o seu povo em virtude do gemido. Como Deus trabalha na vida dos seus filhos? Não permita que nada venha ofuscar a sua certeza, a sua esperança talvez, a sua noite foi tão tribulada. Quem sabe a sua vida hoje está tão assim à beira de um caos. Mas eu vim lhe dizer hoje, o destruidor não vai lhe tocar. Está ouvindo? Em nome de Jesus, o destruidor não vai lhe tocar. Eu me lembro daquela passagem bíblica lá em Mateus, quando Herodes, o grande, provavelmente no capítulo 2, mandou matar todas as crianças em Belém. Aí o anjo do Senhor disse a José, José, pega Maria e o menino e desce ao Egito. Coisa linda. Jeremias já tinha profetizado que em Ramá se ouviu um lamento e Raquel chora por seus filhos. Era em detrimento a ordem de Herodes o grande para a matança das crianças de dois anos abaixo. Mas olha o que Deus faz. Deus diz José, pega Maria e o menino e vai para o Egito. O que é isso? É Deus livrando o menino Jesus da destruição da morte impetrada por Herodes. Como Deus trabalha, como Deus ministra o milagre, o livramento ou glória na vida dos seus filhos. E quem sabe agora Deus está dando o livramento do destruidor a você aos seus. Porque a intervenção de Deus alcança até as nossas famílias. E foi o que Deus fez para o seu povo. Vale a pena estar aqui na Galeria da Fé em Hebreus 12 uma relação de personagem chamado homens que me deram pela fé. por sinal Hebreus é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Raabe quem não lembra de Raabe está lá em Josué escapou da destruição escapou do dia terrível porque quando as trombetas do chifre de carneiro tocaram as muralhas ruíram mas a casa dela que ficava em cima da muralha ficou em pé Deus escute Deus vai lhe livrar do dia da destruição lembra o sábado 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra oh glória a sombra do onipotente descansará proteção pra que? pra livrar do dia do destruidor e veio algo agora aqui na mente eu vou dizer em cadeia nacional Deus vai criar o manto protetor para te proteger do mal oh aleluia oh glória Deus vai criar o manto protetor adastore-me na séria fá para lhe proteger do mal porque o mal quer atuar para interromper aquilo que Deus preparou pra você e Deus não vai deixar louvado seja o nome de Jesus para sempre que texto lindo esse de Hebreus capítulo 11 aleluia para que o destruidor não os tocasse escuta isso hoje nem vai triscar triscar em você o mal vai passar devagar vai sopar o mal oh glória seja dada ao nome de Jesus para sempre que alimenta nesta manhã nesta palavra recebe este refrigério na tua alma respira lentamente glória seja dado nome no Senhor porque Deus é quem vai fazer Deus não deixou e é interessante que o texto revela a Bíblia nos traz um conhecimento que quando Israel saiu do Egito saiu de mão cheia que lindo livre da destruição e com as mãos cheias que Deus possa abençoar ricamente a sua vida nesta manhã em nome de Jesus guarda esta palavra glória a Deus o destruído não vai te tocar oremos Senhor nosso Deus e Pai oh glória obrigado meu Pai pela tua palavra trazida aos corações como a minha alma resumila agradece a ti Senhor pela tua palavra trazida Senhor os companheiros aqui presentes Pai e os demais como também o anjo da igreja Senhor guarda o teu filho oh glória aqueles que me auxiliam Pai a tua igreja nos continentes do mundo Senhor onde quer que ela esteja Pai nos países da janela 1040 Senhor guarda protege livra o teu povo é o que eu te peço agora e sempre amém Jesus e amém Jesus